Então, Brasil das Gerais hoje, histórias de superação bacana, né, gente? Porque, assim, às vezes a gente fica reclamando de tão pouco. As pessoas que falam disso pra vocês nas palestras, às vezes, por causa de uma coisa desse tamanzinho, a gente faz uma tempestade num copo d'água. Olha essa moçada aqui fazendo palestras, todo mundo de bem com a vida, não é? Pelo menos é isso, é claro, né, gente? Momentos tristes de... Todo mundo tem, isso é qualquer pessoa. Mas vocês estão aí com a cara boa, ajudando outras pessoas, fazendo palestras com o projeto de vida. Isso que é fundamental, né? Todo mundo, nós todos precisamos ter projeto de vida. E olha aqui, professor Ricardo, achei, gente. Me fala, o que você fala pras pessoas na sua palestra? Me conta. Olha, no caso, quando falo em motivação, né, eu já penso da seguinte forma. Eu uso uma frase que tá até no meu site, né? No Quem Sou Eu, né, que a felicidade não está onde a procuramos, a felicidade está onde a colocamos. E muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade em coisas pequenas demais. Por exemplo? Num relacionamento que não vai dar certo, num carro que é um produto. E aí, isso é buscar felicidade? Isso vai te fazer feliz? É. Isso é consumismo, muitas vezes. É. E que logo essa questão do consumismo, que eu percebo, é o seguinte. Você comprou o carro, meu filho, você fica em lua de mel com ele, um mês, dois meses, depois... Você já fica no negócio, você até esquece aqui, já tá querendo outra coisa, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma dificuldade, não tô falando nem de deficiência, porque eu falo muito isso, né? Que deficiência, limitação, todo ser humano tem. Sim, com certeza. Independente se é aparente, igual no caso do Davi, ou não. E você vê, o Davi, por exemplo, é um exemplo de vida, que ele transformou o seu limite em capacidades. Eu acho que a gente tem que fazer isso. É transformar os nossos limites em capacidades de superação. Muitas vezes, você... Eu tenho dificuldade pra escrever. Por que você tem dificuldade? Você lê bastante? De repente, se você passar ali, você vai ter dificuldade, vai ter facilidade pra escrever. Eu falo muito isso. Você já pensou num século fazendo um aforismo? Eu já zerei uma pista de aforismo. É mesmo? Com uma facilidade enorme. Não é porque eu não enxergo, não. Porque eu gosto desse tipo de coisa. Então, assim, a gente pode fazer tudo a partir do momento que você queira. Quero, quero. Eu quero. É cada um do seu jeito, no seu tempo, mas faz tudo. Gente, ele falou uma coisa. Cada um do seu jeito, no seu tempo, a gente dá conta de fazer tudo. Porque, muitas vezes, a gente tem um problema o seguinte. Eu vou falar até uma frase com o professor. Tem professor que esquece que um dia foi aluno. Porque eu sou professor, eu penso o seguinte. O aluno, ele tem o tempo dele. Igual o ser humano tem tempo pra tudo. E tem dia que ele tem mais dificuldade pra exercer uma coisa que ele mesmo sabe o tempo todo. Mas isso é do ser humano, são dificuldades do dia a dia. Então, as pessoas têm que aprender a lidar com essas situações do cotidiano. Agora, você adquirir uma deficiência ou então tem uma deficiência, não quer dizer que o mundo acabou. O mundo está iniciando. Põe a gama. O cara sempre põe a noite. Aliás, pra vocês, iniciou em muita coisa, porque você nunca, você já vai falar, mas que você nunca pensou que, poxa vida, que você ia estar falando pra outras pessoas, né? Não, não. E a superação, eu tenho que me superar pra começar a falar também, sabe? Sim, porque eu não tinha, sei lá, falar de superação, se você não superou, fica uma coisa mentirosa, né? E eu não tinha facilidade de falar em público, então já é uma outra superação, sabe? Adquirir essa facilidade, adquirir a técnica da fala, da oratória. Você encontrou ajuda de pessoas que te ajudaram? É, estou encontrando muitas ajudas. Ah, tá, você falou aqui. Da Marcela. O Léo, eu estou na parceria com o Leonardo Gontijo. Que, aliás, vai escrever um livro. Que é As Pernas de um Amigo. Eu já coloquei o nome no livro, porque a história já foi escrita, né? A história é a minha vida, é sobre a importância da amizade e o que que foi meus amigos pra mim. E chamar as pernas de um amigo, pelo fato, a minha cadeira motorizada é muito recente, antes eu andava só com a cadeira manual e meus amigos me levavam pra qualquer lugar, sabe? E o nome é desse motivo. Te carregavam. Carregavam, me levavam no estádio, estádio sem estrutura nenhuma, dobrava a cadeira, me colocava em cima, equilibrando, me seguravam com as costas, pra eu ver o jogo. E eu vou fazer essa coisa. Pois é, quando você para, né? Você falou assim, ah, no meu blog, vai lá no meu site, né? Quem sou eu, né? Quando as pessoas perguntam assim, quem é você, Davi? O que que você responde, Davi? Ah, eu sou, eu sou o Davi, e aparentemente com muitos obstáculos, mas que eu não senti nem um pouco de fragilidade pra enfrentar, nem dificuldade, sabe? Quando a pessoa é criada com amor, quando a pessoa tem família ou amizade, seja qualquer tipo de suporte, vai ser uma história de superação. Não sou eu que sou deficiente físico, eu sou uma história de superação, não é o Ricardo. É porque, com certeza, nós tivemos sempre alguém, sempre um amparo, uma pessoa que acredita na gente. São os anjos da guarda que confiam na gente. Olha, gente, o Ricardo é um fofo. Eu ganhei um anjo, inclusive, não é? Eu até posso... Um amigo meu... Eu vou mandar um abraço pros meus anjos da guarda. Claro, mas então deixa eu terminar, mas eu vou passar pra ele, depois pro Renato. Eu ganhei um anjo hoje, um grande amigo meu, ele foi pai agora pela segunda vez, nós temos uma história de vida que eu fui avô num dia, ele foi pai no outro pela primeira vez, agora ele tem um outro filho que é uma criança especial, eu falo que é um anjo, ele não tem noção o quanto essa pessoa especial vai mudar a vida dele, da família dele, como vai unir, e ele me convidou, né? Pra ser padrinho desse anjo. Uh, legal! Eu ganhei um anjo de presente hoje. Pois é. Então, esses anjos que a gente vai trazer na nossa vida. Você vai mandar beijo pros seus anjos, mas olha aqui. Eu até tenho um projeto de um livro, que o nome do livro é Alma de Passarinho. E por quê? Porque a gente sabe, quer e pode voar. Essa cadeira aqui dá asa pra mim, ó. Eu vou com ela onde eu quiser ir e eu vou. Não é porque eu não ando... Mesmo com a dificuldade de acessibilidade, né, Ricardo? A gente vai, a gente acha que ajuda a gente, a gente não está sozinho no mundo, não. Graças a Deus. Apesar de ser difícil no ônibus, de rua, passeios buracados, você sempre tem alguém para dar uma foto. Manda um beijo para os seus anjinhos. Eu queria mandar um beijo para a Anitta e para a Luciana, minha professora de artes e minha professora de educação física lá no hospital, que são meus dois anjinhos da guarda que me fizeram jogar para cima de novo. Obrigado, viu? Aqui, fica sempre lá em cima, porque ele tem um texto bacana, a gente escreve a emoção dele, a vida dele. Nossa, tem que sentir orgulhoso. Não estou sendo demagoga, não, tá? Mas olha só, a Nádia Nascimento falou, aos 26 anos fui chamada de tortinha. Hoje tenho 34 anos, estou superando. Quando não aguento, quando dói muito, eu escrevo, tudo se está transformando num livro. Olha que bacana! Depois vem aqui também, tá? Já está convidadíssima. E você vai receber uma comenda agora, em Tiradentes, não é isso? Congonhas. Congonhas, gente, desculpa. É pelo serviço que eu realizo. Sou professor voluntário de projeto social, trabalho com jovens de risco. E a Ordem dos Cavaleiros e Confidência Mineira me homenageou com o Colar Marechal Deodoro da Fosseca. Que vai ser entregue agora, dia 15 de novembro, em Congonhas. Porque eu sei que você lutava o Taekwondo, nós já contamos que ele foi campeão mineiro e brasileiro, mas depois você foi classificado para ir para os Estados Unidos, não teve patrocínio, desistiu por conta disso, desistiu de lutar, mas continuou estudando muito o Taekwondo, inclusive uma luta marcial tem uma filosofia muito interessante, né? Exato. E aí que você foi dar aula e tudo, mas parece que agora você está lutando de novo. Sim, eu voltei. A empresa que eu trabalho hoje, que é o SESI, ela custeia minhas competições, né? E eu tenho voltado a competir, vou voltar com o projeto que a gente teve que parar em abril, por falta de espaço, porque a gente dava aula. A gente começa agora em janeiro de novo. Mas assim, eu acho que o grande pulo do gato nessa situação é a confiança. E no meu caso é retribuir a confiança, porque como eu tive dificuldade para treinar, ao contrário do pessoal que teve uma aceitação mais fácil, eu tive muita dificuldade para começar. Porque o pessoal não era preparado e realmente até hoje não é. Então assim, eu retribuo a confiança do pessoal que me deixou, da empresa que hoje me apoia. E assim, eu tenho feito de tudo para poder cada vez mais abrir caminhos. Por isso o projeto social, porque como eu comecei um projeto, eu acho que nada mais justo do que eu devolver para a comunidade aquilo que eu tive nela. Que legal. Comunidade você trabalha agora, Renato? Eu vou voltar agora em janeiro para a região leste. Eu dei aula muito tempo no Valdinho de Paula Gomes, no São Geraldo e no Israel Pinheiro, que é no Vera Cruz. Ai, que legal. Gente, você está de parabéns, viu? Olha só, Isabel Horta, parabéns, Roberta, pelo programa de hoje. Orgulho de ser amiga do Davi César, ser testemunha da presença transformadora que ele provoca na sociedade. A Juliana de Lis, meu filho, lindo, estamos te assistindo. Mãe, vó, tias, tia, avó e bisavó. Parabéns ao programa, são pessoas maravilhosas. É sua mãe, a Juliana? É Juliana. É Juliana. Ai, gente, o programa está acabando. O que vocês querem? Tem tanta participação aqui, o que você quer deixar de recado para as pessoas? Nós estamos chegando no final do ano, né, gente? Você falou de questão de consumo, tanta compração, tanta coisa. Hoje as pessoas estão tão individualistas, né? Você falou dos seus amigos. Hoje a gente vê, assim, eu amo os meus amigos virtuais. Todo dia eu fico assim, pelo amor de Deus, curte a página do programa, porque a gente gosta, a gente troca ideia. Quer dizer, a gente, você está aqui, vocês estão aqui por conta do Facebook. Mas, assim, hoje a gente precisa também de ter o contato físico, né? Olho no olho, aquela coisa toda. Esse mundo todo que a gente está vivendo, a questão da tecnologia que para vocês ajuda muito, né? Mas não pode ser nada exagerado. O que você disse para as pessoas? O que é importante hoje, Davi? É, dificuldade nós vamos encontrar sempre. E o problema da dificuldade, o problema do problema, né? É não deixar dominar, não deixar o problema dominar o nosso mundo interior, que é a nossa mente. E uma pessoa muito querida minha fala que a deficiência está na cabeça e ele tem toda a razão. O problema é subjetivo. Quem olha para mim acha que a minha deficiência é um problema muito grande para mim, mas não é. Às vezes, uma pessoa tem um probleminha que eu não posso julgar ser um probleminha. É um problema muito grande para ela e ela vai ter que superar. O que é superar a ação? São duas palavras, super ação. Ela vai ter que fazer algo que nunca fez. E é isso que é a mensagem que eu posso passar. Opa, acabou. Obrigada pela participação com vocês, vocês são lindos. Programa de amanhã, gente, automedicação. Quem nunca comprou analgésico, anti-inflamatório, mesmo aquele remedinho natural que faz bem, curou a tosse do filho de amigo, olha, é o problema mais sério, o problema mais sério no Brasil, automedicação. Amanhã! Amém! 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 Amém!